Música Esse vídeo mostra o resultado final de uma reforma de uma van antiga transformando-a em um motorhome Isso mesmo, casa de moto e não motorhome, carro casa Música 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 Bom, esse vídeo aqui é um vídeo sobre a reforma desse carro E que carro é esse? Música 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 Bom, então vou mostrar o carro que a gente montou para transportar essa moto Ou Essa Quadriciclo Enfim É um carro espaçoso E a gente fez algumas modificações Por exemplo, na porta tem um porta treco Para guardar ferramentas Outra porta Outra porta Folio de freio, TWD Enfim Pano Que precisa aí Música 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 Também tem aqui em cima Aqui em cima E ali na frente Cabe ali duas, três motos De trilha Cabe uma moto grande Duas médias Isso aqui é um banco de doblor adaptado Então como a intenção é transportar a moto A gente vem Fecha aqui Pra ter uma noção Do espaço Aqui é bem grande Aí como foi pensado pra transportar a moto Tem uns porta-trecos aqui Que a gente tem aqui Vamos ver Salgadinho Quando precisar Precisa encher pneu Seja da moto ou do carro Tem aí Aqui embaixo Necessidade Corda Racha Pano Martelo Parafusadeira Ferramentas Um lugarzinho Pra facilitar O que é que foi feito Esse sisteminha aqui Uma base E a gente empurra E a gente empurra Tem a perfuração Tem a perifuração Mesma coisa aqui Mesma coisa aqui Empurra E tem a perifuração Zinho ali Pronto Travado Pouco espaço E permite transportar Quadriciclo Ou coisas Cargas maiores Tendo espaço ainda E ainda sobrando Todo o resto Do compartimento Para o transporte De moto Daquela moto Mas é um carro normal Que dá pra transportar Seis pessoas Basta a gente puxar Aqui O banco Aqui o banco Agora vamos levantar O encosto Pronto É um carro Para seis pessoas Inclusive Se for viajar Vou até mostrar aqui Se está com fome Quer Beliscar um negocinho Você abre aí E você tem Uns Aqui Tuts Tá Então Tem mais um porta-treco Aí Que está um pouco claro Mas acho que dá pra ver Os tapetes Personalizados Na cor Da moto Aranja Cinto de segurança Mesma coisa Detalhezinhos Aqui Tem cortininha Caso queira viajar Basta fechar as cortinas Isso aí Ferramentas Tem ali Mas você pode Usar aqui também Se não quiser Usar lá Nas portas Um kit geral Para rebote Trava para fazer chupeta Esse som aqui Ele pode ser Trazido para uma pista de cross Por exemplo Liga aqui E o pessoal fica aí Fazendo churrasquinho E curtindo aí O espaço O piso aqui É um piso vinílico Ele é bem grosso Bem resistente Mas se você for transportar mó Colocar O pezinho Descanso lateral De metal De metal Raspando ali Pode ser que Perfure Então Para proteger A gente utiliza Esse carpete Do lado inverso Coloco ele assim E põe lá Assim É mais fácil de limpar Porque aqui é rígido Não gruda a coisa Isso aqui já protege E quando vai andar de moto De cross Com certeza vai ter terra Barro É fácil depois tirar Passar a vassoura Um pano úmido Até jogar uma água forte Pode ser esse lado Esse lado já não daria Agora quando vai viajar Está querendo mais um conforto Do carro Aí a gente utiliza O lado original do carpete É este aqui Fica mais confortável Mais quentinho Vamos passear então Olha como ajuda A hora de jogar Enturo na caçamba A ajuda bem Motorzão a diesel Com ronco característico E aí É só pegar a estrada E transportar Tudo o que quiser E para onde for 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri